Agora é oficial! A cantora Isadora Pompeu quebra o silêncio e fala o real motivo da sua separação com o jogador do Flamengo, o Thiago Maia. Veja agora o pronunciamento oficial da cantora Isadora Pompeu, que foi postado hoje na sua rede social e oficial no Instagram. Oi gente, eu estou aqui porque eu quero contar o motivo do meu silêncio e da minha ausência por aqui. Vocês presenciaram isso e sim, eu precisei de uns dias perto da minha família, amigos e precisei permanecer em oração para pensar, descansar e tentar compreender tudo o que aconteceu na minha vida nesses últimos meses, que não foi fácil, mas eu estou aqui e eu entendi que não teria sentido eu guardar só para mim o que poderia ser dividido com vocês, né? Vocês que sempre demonstraram tanto amor, tanto respeito, tanto carinho por mim. E isso que eu estou fazendo não só para amenizar a minha dor, mas também para ajudar outras mulheres a superarem momentos de dor parecidos com o meu. E como vocês sabem, eu me apaixonei, namorei, casei e eu estava feliz, esperançosa e transbordando de amor. Mas, infelizmente, as coisas mudaram de uma forma repentina e pegaram a mim e todos que me acompanhavam de surpresa. Foi bem difícil, mas assim, no início era tudo maravilhoso, cumplicidade, parceria, tudo. Mas depois de casada eu vivi situações que hoje eu sei o quanto são comuns em milhões de mulheres no Brasil inteiro e no mundo. Não só mulheres, mas pessoas em geral que sofrem com isso. Eu precisei encarar muitos ciúmes, preconceito, machismo e uma tentativa permanente de controle sobre mim. Mas a palavra de Deus diz que o amor não age em ciúmes, ele não se soberbece, ele não se irrita facilmente. E muito pelo contrário, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu achava que o que estava acontecendo era amor com medo de perder, mas hoje eu sei que não era porque para amar alguém a gente não precisa diminuir ninguém. Nunca, nunca, nunca. Não foi isso que Cristo nos ensinou, não foi isso que Cristo disse à igreja. Mas mesmo assim eu continuei acreditando no nosso amor, na fidelidade, na comunhão do casamento, né? Porque eu casei para sempre e eu tenho, obviamente, como referência a história de vida dos meus pais, da minha irmã, da minha família em si. Fui criada sim para crer em Deus e no amor, né? E no amor é algo que eu sempre criei, continuo crendo. Mesmo passando por algumas situações humilhantes, eu insisti, tentei de tudo para a gente continuar junto. E descobri que meu amor seguia gigante, mas é incapaz de amar por nós dois. Infelizmente, o que um não quer, dois não fazem, né? Hoje eu me deparo com várias situações, principalmente tristeza, muitas mentiras, boatos, fofocas que tentaram destruir, enfim, a minha vida, a minha verdade. Coisa que não era verdade, que chegou a sair na imprensa que eu teria traído o Tiago, que é uma mentira. Mas um sinal de violência, preconceito que nós mulheres ainda passamos. Eu tenho 22 anos, mas é muito bem que uma mentira pública machuca tanto quanto um tapa. E é isso, eu peço desculpa pelo meu posicionamento, pelo meu desabafo. Mas eu me sinto mais leve. E eu também não falo só por mim, eu falo por milhares de pessoas, milhares de mulheres, desadoras, marias, carolinas, fabianas brasileiras que não têm a possibilidade que eu tenho de ser ouvida. E quero deixar claro que eu acredito no amor, no amor de Deus por nós e na alegria que vem pela manhã. É isso que Jesus falou pra gente, a alegria vem pela manhã. Choro durma a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então um beijo no coração de vocês, que o Senhor siga abençoando e cuidando de vocês, como Ele tem que cuidar de mim. Tamo junto. Peace. O Senhor siga abençoando e cuidando de vocês,